Estamos aqui do unicodono.com.br Estamos aqui de volta na Câmbio Center com o Reinaldo Nosso parceiro aqui de informações sobre câmbio de veículo, câmbio automático Reinaldo, o que a gente tem acompanhado aí nas mídias Teve recentemente uma entrevista do Autosport, da Rede Globo Onde o pessoal fez umas entrevistas com o pessoal de montadora Com a oficina mecânica, você deve ter acompanhado Para falar se troca ou não o óleo do câmbio automático E eu acho que com todo respeito à entrevista, que foi uma boa entrevista Mas eu acho que ainda surgem algumas dúvidas E a gente recebe essas dúvidas nos nossos canais do Unicodono No Youtube, no Facebook Se realmente troca ou não troca Porque lá um falou que tem que trocar, outro falou que não tem que trocar Enfim, qual é a sua opinião com a sua experiência de mais de 20 anos nesse mercado O que você pode falar para a gente? Bom, primeiramente Bom dia A recomendação é sempre trocar o óleo Você nunca vai estragar um câmbio colocando óleo novo Isso não existe Se o câmbio passar a apresentar defeito depois da troca Porque uma coincidência o câmbio já tinha algum dano Na realidade, o que as oficinas têm um pouco de receio É de trocar o fluido e depois de uns 20, 30 dias O carro apresentar um defeito e aí culpar a troca de óleo Desde que você coloque o óleo apropriado para o veículo Não tem o porquê de você não trocar Porque como é que você me explica o óleo com bastante impregnação de sujeiro e resíduo De disco de composito, resíduo metálico Você não trocar o fluido e deixar esse fluido lá Ele vai ficar abrasivo e vai começar a comer tudo lá dentro Sim, sim, com certeza Então, fundamental é você trocar Algumas montadoras, de acordo com o manual do proprietário Elas pedem para você trocar a cada 40 mil, a cada 60 mil, a cada 80 mil Tem algumas que falam para você nunca trocar A gente respeita o que a montadora recomenda Porém, o ideal é você trocar Isso é uma opinião nossa Seguindo uma orientação da TSG norte-americana Que fornece informação técnica sobre transmissão automática A cada 40 mil quilômetros ou dois anos de uso Para veículos de uso intenso Seria de trânsito urbano Basicamente é isso Eu vi você comentar com o cliente agora há pouco Sobre exatamente isso Sobre a BMW nos Estados Unidos Que lá é recomendada a troca É, na realidade Alguns países Eles recomendam a troca E alguns outros não Aí o correto é indagar A montadora Porque ela faz isso Não sei Por que razão que ela No Brasil, algumas montadoras Falam para o cliente ou trocar em um período diferente Ou nunca trocar Em outros locais trocar Pode ser também por causa do clima que nós temos Alguma coisa assim Mas aí, essa informação nós teríamos que perguntar para a montadora Eu, particularmente, dou a minha opinião que você tem que trocar a cada 40 mil ou dois anos Até porque se você trocar em um período mais reduzido Você vai evitar o desgaste e acaba prolongando a vida Porque o fluido Conforme você vai usando o carro O fluido fica bastante impregnado Com limalha Limalha não seria bem o teor Porque vão ímãs lá E ele fica Ele fica grudado lá Limalha de ferro Agora limalha de bronze Limalha de alumínio Esses componentes que hoje tem bastante nos câmeros Eles ficam dispersos lá Isso daí torna o óleo E do disco de composite Fica, torna ele abrasivo E vai comendo mais componentes lá dentro Então, você falar para mim assim Não trocar Então, se você não tem esses agentes no ambiente do óleo E no óleo Realmente, não troca Agora, se você tem Você tem que trocar Entendeu? Você vai prolongar a vida útil do mecanismo Com certeza, isso não tem a dúvida É uma questão até lógica Você põe lá um pouco Você faz o seguinte Você pega um óleo novo Põe um pouco de limalha de alumínio Um pouco de bronze Um pouco de composite E deixa o carro funcionando com aquilo Obviamente, você vai ter um desgaste A vida útil daquele câmbio Com esses agentes contaminantes Vai ser bem menor do que o que não tem Com certeza Basicamente, seria isso Lá vai um imã Mas esse imã Ele vai fixar as partículas de metal De ferro Agora, com esses outros componentes Não, né? Então, por essa razão Eu recomendaria trocar Porque vai entupir Vai entupir solenoide Pode provocar um curto Num circuito eletrônico Hoje os câmbios Você abre um câmbio Tem empaque eletrônica E componentes eletrônicos Não é só mecânico A coisa evoluiu muito Você pega um câmbio CVT O câmbio CVT Basicamente é uma cinta de aço Com uns carretéis de aço Você imagina você ter lá Um componente desses Agindo na cinta Obviamente a vida útil do seu câmbio Vai ser menor E hoje O conceito de uma transmissão Chega a custar Alguns carros Eu diria Alguns carros de luxo Colocar Audi BMW Mercedes Chega a custar Com peças originais Trinta e cinco mil Quarenta mil reais Entendeu? É pesado Então Então Estamos falando de quatro Cinco mil reais Sim, sim Então é É difícil, né? Hoje você pega um Carro Para Audi Ou um Jetta Existe um Esses câmbios DSG Existe um Um Componente eletrônico lá Que seria O módulo TCM dele lá Que chega a custar Vinte e oito Trinta mil reais Você já imaginou Ter um curto Né? E E Danificar uma peça dessa É O cara vai ficar louco, né? Então Na minha opinião Você tem que trocar O Com o fluido Legal Acho Acho válido aí As considerações Do Do Reinaldo Que Muitos anos aí De experiência Agradecer ao Reinaldo Agradecer A Cambio Center Qualquer dúvida Entre em contato Com a Cambio Center Ele vai Com certeza Poder orientar Da melhor forma Possível Vale lembrar Que Precisar de óleo Acesse Clique Parts.com.br E vamos Comprar seu óleo Lá E trocar o óleo Perfeito Maravilha Reinaldo Agradeço aí Mais uma vez E Pessoal Acho que Também é uma coisa Importante falar Tem Até exatamente Por causa disso Que você falou Que você vende O óleo Tem muitas regiões Que não possuem Um mecânico De confiança Um especializado Em câmbio E as pessoas Ficam A gente tem Bastante consulta O que eles vão Fazer nessa situação E eu acho E eu acho que De repente Podem entrar em contato Com você Para você orientar Nesse sentido Sim Podem entrar em contato Nós temos Um catálogo Que vai informar Qual fluido Apropriado Para cada Transmissão Automática Você basicamente Acessa o nosso site Clique em Partes.com.br Vai aparecer o link Pode fazer Uma consulta E eu vou Informar Qual fluido Quantos litros Vão E Bom Basicamente Seria isso Legal Maravilha Encerrando mais Este vídeo E a gente se vê No próximo vídeo Aqui no Unicodono.com.br Vamos pessoal